Oi amigos do canal Nós em Foz Aqui é Leandro Tambeli Diretamente da cidade de Foz do Iguaçu E hoje vamos pedindo logo aquele like Vamos deixando, né? Aquele joinha aí E vamos desenrolar os assuntos Que é estar assim, ó Vamos falar tudinho, bem direitinho Botei hoje uma roupa branca, né? Pra ver se o sol bate em mim Vai pra bem longe, ó Botei até de manga Pra ver se o sol reflete Porque não tá tendo condição não, ó Lhe juro Um dia é frio, um dia é quente A cidade tá pegando fogo Seja bem-vindo ao Forno Iguaçu, né? Como já tô dizendo aqui no verão Quem não tiver preparado Peça pra sair, viu? Peça pra sair antes que tenha um piripaque aí no hospital E não diga que eu não avisei Porque tem pessoas que já bateu as caçuletas aqui Por causa da temperatura Que eu já tô sabendo E quando minha mãe deu entrada no hospital Eu vi duas pessoas Que a pressão subiu devido ao calor Da temperatura da cidade E uma delas faleceu Então já vou logo avisando Que a temperatura não tá pra brincadeira, né? E a gente também tá falando de temperatura Eu vou falar nesse vídeo Sobre essas pessoas que tão chegando na cidade de Foz Que me falam de imóveis Saibam que tem pessoas e empresários do Brasil todo Que pretendem vir morar em Forno Iguaçu Pra abrir uma empresa Pra abrir um projeto de hotelaria Ou de restaurante E alguma dessas pessoas Entra em contato comigo E sempre me pergunta Leandro, tem como conseguir uma casa grande? Leandro, tem como conseguir um apartamento de alto padrão? Eu digo, gente, ó Dá pra conseguir tudo Quem manda é o bolso de vocês Vocês sabem que no final do ano Muitos estudantes de medicina estão indo embora E estão desocupando os apartamentos e as casas Porém Já tem aquela lista de stand-by, né? Aquela lista, né? Prévia, né? Já tá lá na frente, né? Uma lista que tá logo lá na frente, assim De pessoas como prioridade de morar nesses imóveis Aí vocês vão dizer assim Ó, tô parecendo evangélico Oi, irmãos Sejam bem-vindos ao canal Ó, irmã Penha Irmã Dona Anamisa Irmã Ellen, né? Irmão Júnior Irmã Aline Todo mundo, né? As irmãs do canal, né? Raquel Todo mundo, ó Os evangélicos aí, ó Sejam bem-vindos E eu tava falando aqui Que quem tá na lista de espera Pra conseguir um imóvel Eles conseguem Conseguem Porque tem imóveis aqui Pra todo preço Porém Quem manda É o bolso de vocês Agora vamos Aquele detalhe crucial Dos imóveis da região de fronteira As pessoas me perguntam Onde ficam as maiores dificuldades De se alugar um imóvel Em Foz do Iguaçu A maior delas É saber se o imóvel existe, né? Porque tem muita propaganda De marketplace De internet Que às vezes o imóvel nem existe E muitas vezes A alteração digital na fotografia Faz com que os imóveis Não tenha Aquela imagem real Então o que acontece A gente vive num dilema De divulgar um imóvel Que a gente não sabe nem Se aquele imóvel existe Então vocês ficam naquela situação De saia justa, né? Então eu estou aqui nessa região aqui Próximo ao centro De Foz do Iguaçu Que eu vim Pegar a chave de um apartamento Que é pra entregar pra um estudante E Eu vou ser bem sincero pra vocês Imóvel Só tem aquele que procura Quem quiser uma assessoria de imóvel Como outras pessoas de outros estados fizeram Que ligam pra mim E diz Leandro Você pode fazer uma Uma vistoria no imóvel pra mim? Faço Eu tenho um valor Que eu cobro pra fazer essa vistoria Leandro Você pode achar um imóvel pra mim? Posso Era um valor até agora novembro, né? A gente botou um valor A gente acredita que talvez esse valor Vai aumentar agora Talvez ou na segunda semana de dezembro Ou no início de janeiro Aí vocês vão dizer Por quê? Porque a demanda de imóveis De mil, mil, duzentos, mil e quinhentos Que todo mundo queria Já foi praticamente tudo alugado Os de qualidade Vocês vão encontrar sim Imóveis de oitocentos e novecentos reais Em bairros muito afastados da região central E muito afastados da ponte da amizade Quando vocês ouvirem esse nome Porto Meira Três lagoas Três bandeiras Entendeu? Curitibano Avenida Andradina É tudo longe Entendeu? É tudo longe Entendeu? É É Acho que é Por do Sol Que se chama também Um outro bairro Por do Sol Aí tem uns bairros bem afastados Não é que o bairro seja ruim Presta atenção no que eu tô lhe dizendo Não é que o bairro seja ruim É que a distância de deslocamento Desses bairros Para a ponte da amizade É bem complicado Então Essas casas aqui Tem umas que estavam pra alugar Inclusive três delas Foi até Nessa região aqui Que a gente alugou Já foram alugadas Porque Bota uma placa de anúncio E a gente já chega em cima E outra Tem pessoas Que é dono de imóvel em Foz Que eles não costumam botar placa Porque já sabe Que a procura é tanta Que eles não querem ficar Atendendo o telefone Então como eles também Tem aquele negócio aqui De olhar pra cara De quem vai ser o inquilino Do imóvel Que eles não gostam De alugar pra todo mundo Que isso é uma verdade Aí vocês tem que entender Que é nesse ritmo Que as coisas funcionam Aqui na fronteira Aí a gente vai explicar Pra vocês As coisas bem detalhadas E às vezes A gente sai como chato Como antipático Como uma pessoa pessimista Que nós não somos Somos simplesmente realistas Claro né Que tem aquele bando De gente Zé Ruela Do Instagram Ó Já vou deixar um aviso aqui Eu saio praticamente De todos os grupos Acho que se eu estiver Em dois, três grupos Ainda Da faculdade Eu só devo estar No dos funcionários Dos promotores Oficiais Da UCP Que eu tenho que estar Porque é o grupo Do meu trabalho E eu praticamente Acho que eu não estou Mais nenhum Não quero meu telefone Meu número Em grupo De seu ninguém Aí vocês vão me perguntar Leandro Por que? Eu vou dizer Olha Os grupos Ficam Conversando em código Tem pessoas Que fazem coisas Que eu não concordo Nos grupos Já falei isso Até com uma seguidora minha Ela disse que isso é normal Eu não acho normal Também não vem o caso A comentar Do que é que eu vejo Nesses grupos Mas eu não compartilho Dos pensamentos De muita gente Que tem nesses grupos Aí o pessoal Porque tudo Vira uma polêmica Se você divulga Um apartamento Num grupo De classificado E o apartamento É bom E mora num apartamento Ruim Começa a falar mal Do apartamento bom Então deixa O pessoal morar Num apartamento ruim Porque o pessoal Gosta de empurrar O povo Naquelas coisas Que não prestam Vamos ser sinceros As pessoas Adoram botar Os estudantes Em situação complicada E eu não vou fazer Nada não Eu acho que é bom Porque se o pessoal Não tiver numa situação Complicada Como é que eu vou ter emprego? Porque o meu emprego Muitas dessas pessoas Que eu atendo Aqui em Foz Foram elas Que caíram no golpe Dessas pessoas De Youtube De internet De Instagram Que ficava dizendo Que as coisas Iam ser tudo simples E chegou aqui Era outra realidade Ó Quem tiver fazendo Assessoria comigo Entra em contato Urgente Pra gente fazer O balanço Dos documentos Das coisas Que tá faltando Tô todo dia falando Entra em contato Comigo Porque já tá chegando As aulas em fevereiro E tem que ficar Tudo em mãos Mas vamos voltar O assunto dos imóveis Então nessa região aqui Tem muito 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 imóvel Ó Já tô com asma Vocês acreditam? Tá na hora que eu tenho Trazido O meu remédio Então É uma situação A gente fala Pras pessoas E as pessoas Não acreditam Que Não é tão Simples Aí vou botar Pedir licença A vocês Porque Tô até com falta De ar Então As pessoas Têm que entender Que ó Imóvel Tem perto Do centro Tem Embargo Distante Que vão desocupar Né Mas é como eu tô dizendo Como eu tenho Um canal do Youtube Os donos De alguns imóveis Ligam pra mim Diz Leandro No meu apartamento Vai vagar Duas vagas Dois apartamentos A mulher tem Uns kitnets Diz Leandro Vai vagar Dois Três kitnets Só que a gente Tem que se deslocar Tem que fazer A vistoria Tem que visitar E isso é pago Só que as pessoas Querem que a gente Faça o trabalho De graça De graça Eu não vou fazer Já disse Teve uma senhora Mal educada Eu não me lembro Qual é Acho que é do Rio de Janeiro Ela ligou Mas não é Dona Pena Minha Que eu conheço Não é o Leandro E nem a turma Que eu conheço Do Rio Ela tava desocupada Que elas ficavam Me alugando Né Pedindo informações Como se fosse uma assessoria Pedindo as informações Pedindo tudo E a gente fazendo Só que chega um momento Que eu perguntei Eu tô trabalhando Pra senhora Porque eu não posso Passar Tanto tempo Por dia Ali atendendo Sem ser remunerado Né Porque isso é um trabalho Porque aqui não existe Amizade Né Nessa fronteira Eu sei quem são Os meus seguidores Que são meus amigos De verdade E que quando a gente Tá numa emergência Eles chegam junto Né E eu agradeço A cada um deles Um beijo no fundo Do coração Nessas mulheres Né Principalmente as mulheres Mas As pessoas Têm que entender Que isso é um trabalho Então pra procurar Um imóvel Que o pessoal quer Um imóvel bacana Um imóvel Bem localizado Do jeito que vocês pedem Isso tem um custo Porque a gente Basta tempo Transporte Deslocamento Aqui é uma fronteira Tem pessoas que falam assim Ai vai achar um apartamento Pra mim no Paraguai Como se o Paraguai Fosse o Brasil Um bairro Né Que fosse bem ali E eu fosse resolver Eu não vou mais deixar As pessoas fazerem isso comigo Entendeu? Eu não vou Quem quiser meu serviço Entre em contato Me contrata Como outras pessoas Estão entrando em contato Eu localizo o que Vocês me pedem Agora De graça Meu amor Não tô ficando louco Então vocês vão fazer O que eu tô dizendo Vão entrar em contato Vão fazer as coisas Bem direitinho Porque tudo isso Dá certo Entendeu? Porque as pessoas Quando a gente fala Elas não acreditam Entendeu? Por mais que a gente Fale as coisas As pessoas não acreditam Mas é nesse ritmo Então Pra evitar Conversa Pra evitar Disse-me Disse-me Que tem Né Eu pego e digo assim Vai precisar de mim? Ligue Os apartamentos do Paraguai São melhores que o Brasil São Porque é mais barato Eu tava com Três apartamentos De alto padrão Que foram alugados De dois mil e cem reais Vocês entraram em contato? Não O apartamento Era quase três mil A gente conseguiu Abaixar A dois e cem As pessoas inteligentes Pegaram e alugaram Os apartamentos Né? Agora tem aquele Bando de Zé Ruela Que quer chegar Em janeiro E não quer pagar Nenhum mês de dezembro Porque não tá aqui Pra segurar seu apartamento Aí quando chegar em janeiro Vai conseguir Um apartamento longe E o que ele economizou Pra não pagar O mês de dezembro Ele vai gastar No transporte É tão simples A conta é essa Gente Não tem outra não Se você quer economizar O mês de dezembro Pra não alugar Seu imóvel Pra alugar Em janeiro Ou fevereiro Não tem problema Mas lembre-se Que próximas Às universidades Tudo já vão estar alugados E vocês vão morar Um pouco mais distante E esse deslocamento De distância Vai ter um custo Com vocês Que não tem estudo Porque parece Que não tem estudo É um bando de gente Sem noção Que vai pela turma Do Instagram E acredita nisso Calcule comigo Um apartamento De mil reais No quilômetro oito No quilômetro dez Você pode até achar Num lugar mais afastado Num lugar bem localizado É uns mil e quatrocentos Mil e duzentos Mas num lugarzinho Um pouco mais afastado Nessa quilômetragem Do Paraguai Vocês vão achar Só que Pega a visão O apartamento Que vocês vão achar De mil e duzentos De mil e quatrocentos Mesmo longe Uma avenida principal Numa área boa Já esse valor Em média Mobiliado Mas se você quer Alugar um de oito De novecentos A mil reais No quilômetro dez E vai gastar Quinhentos reais De transporte Por que você não pegou Esses mil reais Com os quinhentos Com os quinhentos Que dá mil e quinhentos Alugou um apartamento Perto da OCP Que em média Trezentos dólares Trezentos e cinquenta dólares Um apartamento Perto da OCP Pequeno Simples Um apartamento De alto padrão É mais caro Então Você não sabe estudar não Calcular Fazer na planilha Olha Se eu morar No quilômetro oito No quilômetro dez Eu vou gastar Para o transporte O dinheiro do transporte Quando o aluguel Não vai ficar mais caro Mas o pessoal Não entende É que nem faz O pessoal quer morar Nos bairros distantes Para pagar novecentos E gasta seiscentos De vão universitária Porque nos bairros distantes A vão universitária Cobra mais caro Agora me diga O que é que a gente Vai de nada Se vocês querem Morar nessa distância toda A gente não pode fazer nada Então vocês tem que entender Que se vocês moram Próximo da Ponte da Amizade Ou na região central E pagam até mil e quinhentos Tá no lucro Pelo deslocamento de tempo Para chegar na Ponte da Amizade Agora se moram Nos bairros distantes De Foz Pagando mil reais E seiscentos De vão universitária Porque os bairros distantes É mais caro Porque a vão universitária Saindo de cento Vai picar cento e cinquenta E dos bairros distantes Seiscentos Seiscentos e vãs Eu não sei qual é a vantagem Que o pessoal vê E morar distante E gastar isso de combustível Ou de vão universitária É o guarda da rua Mas se vocês acham bacana Beleza Eu não acho Então tá aí Meu ponto de vista Tem casa aqui Que se não fizer uma vistoria Você entra numa casa toda Acarecada Uns quichó, né Como eu falo no canal E quem morar no quichó Bem feito Porque a gente tá falando aqui Que imóvel Vai ser vistoria Não se aluga Mas o pessoal Não tá me ouvindo Então deixa esse like Compartilha o vídeo Divulga o canal E junto e misturado A gente explica tudo Bem direitinho A dona Penha Agradeço a ela Os elogios Que ela bota Do meu serviço No canal Porque foi uma mulher Íntegra Ela, a dona Anamícia Todas as meninas A Débora A Famili O Jobso Todo mundo Que a gente alugou A casa A Débora Todo mundo Todo mundo Porque a gente Que aluga o imóvel Vocês tem que entender Que é uma coisa De confiança Não é pra todo mundo Então deixa esse like Compartilha o vídeo Divulga o canal Que junto e misturado A gente faz a diferença E vamos que vamos Agradeço a ela